Bom gente, a gente vai falar agora de dicas. Você na sua casa, eu tenho certeza que você tem uma dica da avó, da tia, da prima, da amiga guardada ali que você segue direitinho, né? Então a gente vai falar de hoje, de o que funciona, do que não funciona porque a gente sempre tem uma dica na mão, assim, né? Pra fazer, não é? Tem uma carta na mão. Tudo bem, querida? Você é a Vanessa Veiga, né? Isso mesmo. Que é fisioterapeuta e que vai nos ajudar aqui hoje pra ver o que funciona e o que não funciona, né? Exatamente, tem muita coisa que funciona e muita coisa que não. A gente perde tempo. Não, perde tempo, né? Então a gente não vai perder tempo aqui hoje. A gente vai mostrar pra vocês o que funciona pra você fazer na sua casa, ok? Bom, deixa eu apresentar os meus convidados maravilhosos. Gente, você tá maravilhosa, Denise Tacto, tudo bem? Eu que falo, gente. É uma rasgação de cera, mas é que ela ao vivo é demais agora. É um prazer estar aqui, te assisto sempre. Gente, esse cabelo, me fala. Então, ela vai dizer se é verdade ou não, porque funciona, ó. Gente, me conta o que você faz desse cabelo, porque eu já tô assim, eu tô querendo a dica. Porque tem um brilho só isso. É, o meu cabelo é meu xodózinho. E eu só, eu tava falando pra mim... É tudo seu esse cabelo, Denise? Tudo meu. Mentira, deixa eu ver. Juro, passa a mão, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, olha o brilho. Ai, eu tô quase caí aqui. Gente, não tem inveja, porque eu tenho bastante cabelo também, viu? Olha, gente, olha, parece uma seda. Isso, mulher? É, é verdade, né? Só que como eu como muita linhaça... Viu, gente? Essa é a dica. A linhaça é o segredo pra esse cabelão lindo desse jeito? Se eu cortar meu cabelo aqui, um em um ano, ele já tá na cintura de novo. Jura? Cresce muito. E eu lavo com água fria. Ah, eu também faço isso. Pode estar a zero graus, eu lavo com água fria. Eu acho que é isso que puxa o brilho do cabelo. E a linhaça, ela é um poderoso antioxidante. Então, ela dá vida ao cabelo, dá vida à pele. É excelente progresso. Então, é verdade. Não é bito isso, é verdade. É verdade. Olha que linhaça. Vamos ao linhaça, gente. Vamos ao linhaça. Eu tô falando aqui, né? Da linhaça. Que ajuda. Eu uso no cabelo também, a linhaça. Eu não sei o que é isso. Cabelo, pele, pra tudo. Gente, água gelada e linhaça, então, o segredo. Markelly, tudo bem, querida? Eu sei. Você também faz isso? Seu cabelo também é bonito, também, hein? Então, eu uso água gelada. Eu sou adepta à água gelada na pele, que fecha os poros, fecha as cutículas do fio do cabelo. E você faz vasoconstrição. Eu faço umas receitinhas maravilhosas. Você tem uma pele linda. Você passa água gelada no rosto? Água gelada, todas as manhãs. Faz muito tempo. O poro mesmo do seu rosto é bem fechadinho mesmo, né? Você vê uma diferença notável, assim, na hora, instantânea, né? Tem soro fisiológico também, né? Você lavar o rosto com soro fisiológico gelado, dizem que também fecha. Ele hidrata e faz essa máscara. Calma, que tem muita coisa. Deixa eu apresentar. Gente, eu tô tão sem educação aqui, que eu só tô querendo saber das dicas. Eu apresento os meus convidados. De César, maravilhoso. Tudo bom, gente? Delícia, que prazer. De César, eu sou apaixonada. Amo de graça. Muito obrigado, meu anjo. Que delícia você tá aqui comigo, viu? Ó, eu e a minha Jimmy, nós amamos você. Gente, é a minha drag preferida. As outras drags vão ficar bravas. Vocês têm que gritar nessa hora. A Jimmy Kir, a Jimmy Kir. Grita, gente. A Jimmy é a preferida dela. Vai, Bia, arrasa. Você sabe que eu conheço a Jimmy Kir, né? A Jimmy Kir, a Jimmy Kir eu conheço desde os meus 14 anos de idade. Foi a minha primeira referência de montagem, de cabelo, de show, das cinco manias, da drag. Nossa, você não tá indo... Depois você faz cinco manias comigo? Faço, as cinco manias. Daqui a pouco eu vou te falar quais as cinco manias de uma drag queen. Vamos lá. Apresenta a nossa deusa. Maravilhosa, Raíssa Santana. Maravilhosa. Tudo bem. Miss Brasil, né? Título de Miss Brasil, deve pra qualquer um, né, Raíssa? Obrigada. Olha esse sorriso. Olha esse sorriso. Olha linda que esse cabelo. Adorei. Miss. Ai, que linda. Toda bela. Ô, Dani. Obrigada. Você sabe que tem uma receita que eu uso pra vida. Eu sou maquiadora há 26 anos. Você já foi maquiadora da Angélica, né? É, maquiadora da Angélica e tal. E eu aprendi com vó mesmo, com tia. A água do arroz, põe na geladeira, tira a maquiagem com demaculante normal. Tá? E lava a última lavada com a água do arroz. O arroz integral ou o arroz natural. Tem uma proteína do arroz. Ah, fica ali, você não enxaga o rosto. E ele deixa a pele acetinada, aveludada, tira a oleosidade e ele alivia as linhas de expressão. Agora eu tenho uma dica que é babadeira, vou te contar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho? Nunca mais a tua sobrancelha vai cair. Ah, vá. Nunca mais. Segura essa pra crescer a sobrancelha, ficar mais grossa, ficar boa, assim, firme. Nossa Senhora do Tormento. Uau! Raíssa, você tem algum segredinho também? Olha, eu tenho vários segredinhos. Fala um, só pra gente deixar o povo excitado, assim, mas não conta agora. Caseiros, né? Coisinhas caseiras. Bom, pro meu cabelo, que é cachado, eu uso muito o óleo de coco e o óleo de olívia. Então, assim, esse é o meu segredinho do meu cabelo mesmo, pra dar brilho, fazer uma equitação quando o cabelo tá sujinho, sabe? Você passa óleo no cabelo inteiro, dorme com óleo no cabelo e no outro dia você lava com shampoo e faz a hidratação. Gente, isso daí o cabelo fica a coisa mais linda do mundo. Jura? Eu faço no meu cabelo pelo menos uma vez na semana. Por exemplo, quando eu passo o óleo de coco, depois é difícil pra tirar. Qual que é o segredo pra tirar? Porque esses dias o meu maquiador, ele fez um penteado, ficou lindo. Ele passou óleo de bebê no meu cabelo, pra dar aquele efeito molhado. Ficou lindo. Só que assim, a hora que eu cheguei em casa, eu demorei dois dias pra tirar tudo aquilo do meu cabelo. Aí eu comecei a pesquisar na internet. Falei, gente, como que sai esse trem aqui? Aí, tipo assim, eu lavava com shampoo e nada saía, não saía. Parece que grudava mais ainda. Mas daí você conseguiu? Aí, sabe o que eu fiz? Eu entrei na internet, eu falei, vou pesquisar, né? Eu tenho um segredo. Então, aí sabe o que eu fiz? Eu passei condicionador e deixei um tempo o condicionador e depois eu fui lá e lavei. É isso? Mas tem um segredo antes. Qual que é o segredo? Um pouquinho de talco. Ah, vá. O talco, ele tira aquele oleoso, daí você passa o condicionador. Ah, que massa. Igual glitter. Você já fez maquiagem com glitter? Já. Você pode passar tudo quanto é coisa que você vai ficar cinco dias depois do carnaval. Com os brilhantes. Você pega talco, talco e passa com a esponjinha seca. Olha que ótimo de César. Entendeu? Some. O talco, ele tem um amido que chupa esse glitter. Sai junto. Que massa. Olha que babadeiro. Muito bom. Bom, agora a gente vai ver agora, daqui a pouco a gente vai responder todas as dúvidas em relação às dicas caseiras que a gente faz em casa, se é mito, se é verdade, mas agora eu vou mostrar pra vocês, é de casa, as dicas, as famosas, porque a gente sempre fica de olho o que elas estão aprontando, o que elas estão fazendo pra ficar bonita, né? Roda aí. Você acha que essas receitas caseiras de beleza funcionam? Eu acho que sim. A gente tem que colocar sempre os ingredientes certos e deixar a duração no tempo certo pra que ela consiga fazer efeito, mas eu sempre acho que as coisas naturais sempre têm um bom resultado e são ótimas pra nossa pele, que é algo natural também. Às vezes também a gente não tá com a grana disponível pra investir num produto que a gente quer, a gente sabe que a situação é difícil, né? Então também não é porque a gente não tem dinheiro pra comprar o produto que a gente vai deixar de se cuidar. Eu acho que super funciona, tem muitas dicas também na internet que o pessoal quiser, tem várias dicas que o pessoal faz em vários vídeos de tutoriais que eu acho que funciona bastante, até pra esfoliar a pele, tem umas dicas caseiras que são incríveis. Eu acho que ajuda e facilita, a gente procura muito comprar fora, né? E a gente procura muito marca, eu acho que quanto mais natural a gente agir, a nossa pele é uma coisa natural, eu acho que funciona muito, mas é uma questão de costume. Talvez demore um pouco mais pra vir o resultado, mas ele acontece. Eu acho que algumas sim e algumas não, né? Eu acho que conforme vai passando, as pessoas vão dando algumas alteradinhas e aí elas vão... É porque eu acho que depende também muito, às vezes funciona mais pra uma pessoa, não funciona tanto pra você. Tatá, você gosta de fazer alguma hidratação caseira no cabelo? O que que você usa? Caseira, eu costumo usar um pouco de óleo de coco, assim. Eu tenho sprayzinho de óleo de coco, dou uma sprayzada antes de dormir, funciona. Sabe quando o cabelo tá sujo? Você vai lavar no outro dia de manhã? Aí eu costumo dar aquela sprayzada e aí no outro dia acorda mara. Gente, eu uso produtos com jojoba. Uma vez me contaram que se você quebra um pedaço da planta e você pega aquele... Uma goma que sai, você passa no cabelo e você tem que ficar o dia inteiro com aquilo. E funciona mesmo. Principalmente pra quem descolora o cabelo, ajuda. Uma dica bem caseira, assim, que eu amo. Quando meu cabelo já tá sujo, à noite, eu pego aquele óleo de coco, sabe? Que a gente faz comida, essas coisas. Eu pego aquele pote, encho o cabelo daquele óleo de coco, durmo e no outro dia eu tiro. Fica incrível, gente. Na sua família, tem alguma receitinha caseira de beleza que você ouviu a sua avó falar, a sua mãe falar, alguma coisa que você se lembra? Nossa, gente, a minha mãe, ela não é muito vaidosa, mas tem uma coisa que ela sempre me falou. Hidratar bem a pele. Ela tem a pele muito macita, ela sempre falou da importância de hidratar a pele. O açúcar e mel, né, pra gente fazer esfoliação nos lábios, é uma coisa que eu faço bastante quando eu sinto que a boca tá mais dessecada. Mas eu acho que o essencial é tirar a maquiagem pra dormir. Essa é uma dica que passa de gerações e é a que mais funciona. A gente passava vinagre de maçã no cabelo pra dar brilho, tá? Outra coisa que a gente fazia, faz uma mistura, tá? De açúcar com azeite e um pouco de mel e faz uma esfoliação caseira. Tem também uma... Aí tem um monte de coisa, assim, pra pele. Passar leite... Não, a minha mãe fazia um negócio, gente. Mãe, se você tá me assistindo, por favor, até hoje eu não entendi. Ela passava limão no meu joelho, que ela falou que era pra não ficar escuro. Mas limão mancha, mãe. E limão... Deixa o... Limão no sol fica escuro, mãe. Não entendi. Vamos ter que ligar pra dona Horta entender isso só. Ai, muito boa, Rafa. A Rafa mais animada ali nas dicas, né? Limão no joelho pra tirar o cardume, que eu acho que ela fica... Acho que ela é tão moleca. Acho que era encardido, né, Rafa? O joelho de ficar... Que é bem molecona a Rafa. E aí fica... Mas aí limão mancha, não mancha? Limão mancha. Você vai pro sol. É que a pessoa imagina assim. Vitamina C clareia a pele. Limão tem vitamina C, então a gente imagina que vai clarear a pele também. Mas o limão, ele acaba manchando. Não é bom passar na pele. Não tem esse tempo. No joelho e no cotovelo, eu sei que todo tipo... Não pode falar marca. Todo tipo de pomada branca contém aminoácidos. Aquela com o negocinho... Aquelas que tem cheirinho. Aquele que passa no sovato. Sabe aquela? Você passa no cotovelo e no joelho. Até pra passar na virilha, até pra dar uma clareada, né? É, mas o limão, ele tem muito... Antigamente, né, se usava muito limão nas axilas pra clarear. As pessoas tinham usado. E eu já usava pra CC com sal. É, também. Amiga, uma vez eu peguei um CC danado da minha prima, que eu fui emprestar uma roupa. Aí eu peguei, cortei um limão com sal e ó, passei. Mas resolveu, viu? Dizem que bicarbonato. Antigamente, né? Bicarbonato. 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 É pegar bicarbonato pra passar no dente pra clarear quando eu era criança. Eu sei disso. Eu pego o limão, corta no meio, passa no bicarbonato, passa. Na axila? Ninguém chega perto, nem você. Isso é bom. Mas se tomar sol com o limão, aí pigmenta muito. Aí, terrível, né? Bom, a gente falou do limão pra CC. Deixa, Chica, tem... Qual as outras dicas? Acho que tem os mitos e verdades agora. A história do café funciona? O café com mel eu uso pra fazer esfoliação. Pra fazer esfoliação? No rosto. É. Bom, tem... As pessoas nas ruas estão perguntando se é mito, se é verdade, aquela coisa toda. Vamos... Roda aí. Vamos perguntar. A Xuxa disse uma vez que usa mel, açúcar e óleo de amêndoa doce pra esfoliar a pele. Disse que deixa a pele renovada. É mito ou é verdade? Mito ou é verdade? Verdade, porém. Eu trocaria o açúcar pelo fubá. Porque o açúcar é umas esferas que machucam a pele. Então, dependendo de como você faz, ele faz micro lesões. E o fubá pode fazer de uma forma totalmente tranquila e com segurança. É mais fininho, né? É mais fininho, é mais delicado. Então, se eu trocaria o açúcar pelo fubá. Se for muito casco do pé, eu acho que é o melhor açúcar, né? Pode ser no pé. Não, no pé tudo bem. Mas facial é melhor o fubá. É melhor o fubá. Mas qual fubá? Aquele flocão ou o mais fininho? O mais fininho, exato. Ah, é legal. Porque ele não vai agredir a pele em momento nenhum. Então é mais efetivo. Alguém usa essa receitinha? Eu uso no fubá. Não sabia, mas agora eu já ouvi. O fubá, então já vamos trocar o açúcar pelo fubá. Mais uma pergunta, roda aí. Meu nome é Glaucia e eu li que a Juliana Paz usa soro fisiológico para hidratar a pele. Isso funciona mesmo? É mito ou verdade? A Denise tinha falado isso, né, Denise? É, então. Eu já escutei falar nisso também. Aí dá vontade de tomar banho inteiro de soro, né? Porque a gente fica só no rosto. E o corpo? O que a gente faz, minha gente? A gente vai ter que esfoliar tudo, né? Soro em tudo. Então, a hidratação, ela vem de dentro pra fora, então é importante uma boa hidratação, beber bastante água. O soro, ele mantém a hidratação do nosso manto hidrolipídico, né? Então ele faz com que a nossa pele não perca água. Então ele ajuda nesse quesito de hidratação, mas não é uma máster de hidratação. Dani, tudo que vai limpar a pele, ó, demaquilante, ar descringente, água micelar, que vai cuidar da pele, se você puder, põe na geladeira. O produto gelado ativa melhor e por mais tempo na pele. Mais uma pergunta, roda aí. A Adriane Galisteu disse que mistura óleo de amêndoa com pomada de bebê para assadura para evitar estrias. Mito ou verdade? Mito ou verdade? Verdade. É, porque assim, o óleo, ele faz com que a sua pele não perca líquido, né? E ele ajuda muito nessa hidratação. Então a pele hidratada, a gente consegue melhorar essa cicatrização, melhorar o aspecto da estriano com a moda geral. E pode estar colocando um pouquinho de vitamina E pra ajudar no clareamento. Você sabe quando eu tava grávida, eu comprava aquelas cápsulas de vitamina E, aquelas, tipo, sabe que você toma? Sim. Ao invés de tomar, eu não podia tomar porque eu tava grávida, né? Eu quebrava ela, saia aquele óleo e eu passava inteira na minha barriga aquela vitamina E. Isso ajuda muito. E eu nunca tive nenhuma, eu não tenho nenhuma estria, eu não tive duas gestações, eu não tive estria porque eu me bisotava daquela vitamina E. É excelente, né? Maravilhoso. Eu tenho uma dica também, mais uma dica. Pode, gente? Meu amor, você pode? Muitas dicas. A dica que ela falou de creme de bebê, de pomada de bebê. Se você tá com muita olheira, homem e mulher, você pega aquela pomadinha de bumbum de bebê, tá escrito assim, de bumbum de bebê, pomadinhas. Aham, sim, sim. Que eu não vou falar o nome. Qualquer pomada de manhã cedinho, você antes de escovar o dente, você passa essa pomadinha na olheira, daí você lava com água fria ou passa a noite e dorme de manhã. Melhor dormir melada do que o olho do panda, né? Mas eu super concordo com você, César. Porque eu passo isso pra dormir e como ele é bem oleosinho, assim, porque assim, às vezes você compra aquele creme caríssimo de óleos, não sei o que, caríssimo, aquelas marcas internacionais e tal, você passa na hora, daqui a pouco, tipo assim, seu óleo já tá seco. E aí quando você passa o creminho de bebê aqui, que fica bem oleosinho, você dorme, vira no travesseiro que você acorda e você tá toda iluminada aqui, tá tudo oleoso. É verdade. E aí evita a ruga, não marca. Dani, Dani e vovó, tudo que me fala pra passar na cara eu passo. Quando eu era moleque eu queria ter barba, mandava passar merda de galinha, bosta de galinha eu passei. Bosta de galinha eu comi muito quando era pequena. Pra ter barba. Minha mãe mandava comer pra ficar bonita, eu não fiquei... Ai, para que você é linda, vai. Você é linda. Todas as coisas que eu fiz de criança... Para, você é maravilhosa. Mãe, eu queria... Maravilhosa. Você nunca viu isso no sítio? É que o povo fala que se você passar... Não, titica de galinha é muito... Titica de galinha não dá. Não, titica de galinha é chefe. Titica de galinha é pra crescer barba. E tem gente que... Ai, não, titica de galinha, gente. Olha, cheira de bosta, de vaca, eu até gosto, porque é só mata, é cheirosinho e tal. Agora, titica de galinha não dá de César pra encarar. Vou passar no cabelo pra crescer o cabelo. Nossa, não, titica de galinha não dá. Ele falou que tem um truque também pra crescer a sobrança. A gente precisa. Não, essa eu vou deixar por último. Deixa o pessoal ficar grudado aqui na gente. Eu tenho mais uma dica. Vamos lá. Depois. Dica não, né? Uma pergunta pra saber se funciona também. Que é sobre a camomila pra olheira também. Camomila. Que falam que é bom. Tipo, né, de deixar assim. O chazinho com a compressa. E aí você coloca e melhora. Melhora. Ela oxigena, melhora o tecido. Ela dá uma calmaria nessa região. Então funciona assim. Funciona. O gelo também, né? Funciona bem geladinho. O gelo também. Então, sabe o que eu faço? Sempre que eu tenho foto, eu acordo e coloco o gelo. E fico fazendo compressa com o gelo. Quando você dorme um pouquinho, você acorda com a olheira. Eu fervo bastante chazinho e coloco no recipiente de pedrinha de gelo. No outro dia, só faz a compressa. É. Faz desinchar e essa circulação, esse brentinho, né? Melhora a circulação, melhora muito, né? Tem mais uma pergunta em relação às olheiras, é isso? Roda aí. Sempre vi nos filmes que pepino melhora as olheiras. É mito ou verdade? Mito ou verdade? Verdade. Alguém já colocou pepino? Eu já. Eu também já. Quem nunca, né? Quem nunca. Por que que o pepino clareia? Todo mundo é geladinho? Por que que... Eu já fui em espaço chiquérrimo, tem o pepino lá, as rodelas. O pepino também tem vitamina C, né? Então ele ajuda nesse clareamento. Ah, entendi. As pessoas não sabem. Ele ajuda muito. A temperatura do pepino, que ela é mais geladinha também, então ajuda a fazer essa vasoconstrição, diminuir nesse inchaço nessa região. Então é excelente o pepino. E se, por exemplo, deixar o pepino de molho, assim, numa aguinha, depois geladinha, depois passar no rosto, lavar com o rosto, deve ser bom também, né? Bom também. Água gelada é fantástica pro rosto. Aham. Mais uma pergunta. Roda aí. Minha vizinha perguntou se fazer bochecho com óleo de coco clareia os dentes. É mito ou verdade? Óleo de coco? Esse eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar também. Então, isso é uma coisa que não é comum no Brasil, mas fora já existe. Ah, é? Existe. Ó, evitar inclusive clareia essas coisas, eles fazem lá fora. Porque assim, o óleo de coco, ele melhora toda a saúde bucal, então tem várias doenças parasitas, eles param muito na boca. Então pessoas têm diabetes, TPM. Tem estudos que relatam que, além de clarear os dentes, ele melhora toda a saúde bucal. Tá todo mundo com o óleo de coco. Tá todo mundo com o óleo de coco. Mais uma, roda aí. Eu sempre ouvi dizer que depois de pintar as unhas e colocar a mão na água gelada, faz durar mais o esmalte. É mito ou verdade? Quem já fez isso? Mito ou verdade? É o mito. Dizem que não dá bolinha, né? Que ajuda a não ficar com bolinha. Então, na verdade, quem tem a mão muito quente, tem a predominância de ter mais bolinha na mão. Então, quem tem mão quente, põe na água gelada e não dá bolinha. O que faz durar mais o esmalte é o cuidado que você tem da sua unha e o extra brilho. E seca mais rápido. Então, esse negócio de que seca mais rápido é mito, isso? Pode secar mais rápido, mas não vai durar mais o esmalte por conta da água gelada. Então, durar mais por conta da água gelada é mito. É. O que você ia contar, Dizze? Eu ia fazer uma pergunta pra ela, mudando pro lado dos homens, muitos homens calvos e carecas reclamam que a vida inteira lavaram muito o cabelo. Uma vez eu perguntei pra um profissional e ele falou pra mim, Dizze, você já viu na rua mendigo careca? Daí eu falei, não. Ele falou, então, não pode lavar o cabelo todo dia. Eu queria te perguntar isso, se é verdade ou não. Não pode realmente lavar o cabelo todos os dias. Vocês já viram, gente, mendigo careca? Você tira a proteção do seu cabelo. Eu vou começar a pesquisar agora, não lembro agora. Vou começar a reparar os vendidos na rua. O cara não tem nada, amor, mas tem muito cabelo. É verdade. Até pra nós, mulheres, também, né? Não é legal lavar o cabelo todo dia. Eu não lavo todo dia, eu também não lavo todo dia, eu lavo meu cabelo. Eu ia perguntar pra ela, me falaram que demora 48 horas pra secar o bulbo capilar? Exato, demora. É verdade? É verdade. É verdade, demora mesmo. Então, não é bom lavar todo dia. Mesmo você utilizando secador, assim, realmente demora pra secar o bulbo capilar. Então, o ideal é lavar um dia, pular dois, lavar um, pular dois? Exatamente. Depende, né? Se o seu cabelo é difícil ficar oleoso, pode até se passar os dias. É só lavar realmente quando ele começar a ficar oleoso. Eu lavo meu uma vez na semana. Eu lavo meu uma vez na semana. Uma vez? Sério? Eu lavo meu cabelo uma vez na semana. Jura? Eu não consigo, Dani, porque eu passo a mão muito no cabelo. Eu também, eu tenho a mania de ficar passando a mão no cabelo. O meu cabelo, ele é muito seco e a gente tem cabelo gachado, tem essa, como posso dizer, facilidade, né? É, que no caso, quanto mais vai ficando sujo, mais bonito fica. Quanto mais sujo, mais bonito fica. Eu acho que eu lavo três vezes na semana. Tá certinho. Roda aí mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se abacate batido com mel pra passar no cabelo, dizem que hidrata. É mito ou verdade? O abacate é uma delícia, né? Eu adoro comer abacate. Até o cabelo gosta de comer abacate, é isso? Abacate é excelente pro cabelo, pra pele, é vida. Ele hidrata muito, muito mesmo. Dizem que você comer uma fatia pequena de abacate antes de dormir, queima a gordura abdominal. Eu vou começar a fazer, porque o meu, meu filho, não tem mais explicação, não. Ai, para que você tá com o corpo lindo. Mas eu vou começar... O quê, menina? Eu vou estar aqui há dois meses, aqui no Sensacional, chapada, igual a Dan. Ah, imagina, tá linda. Imagina. Tá gostosa. Mas falaram que isso é verdade. O abacate? Quem falou foi até a Solange Frazão. Mas o abacate é uma gordura boa, né? É uma gordura boa. Até o chocolate, 70%, antes de você dormir e comer dois pedacinhos, vai comer a barra inteira. É bom pra queima de gordura também, sabia? O chocolate, 70%. Tem benefício. O amargo? O amargo, 70%. Eu acho, assim, um segredo que eu faço, assim, fala, nossa, é você não colocar comida na mesa. É tipo assim, é fazer PF, sabe? PF, o prato feito. É exatamente isso. O prato e salada. É porque se você não vê, às vezes você come por gula. Exatamente. É aquilo que você vai comer. Mas não, sempre a gente come porque estão ansiosos, problemas, quando quer matar o namorado, quando quer ver o namorado. Pra feliz, tá triste, tá comendo. É igual ir no mercado com fome. Cara, eu acho que o PF é perfeito, o PF. O PF é perfeito pra você manter a dieta. O PF? É. Exatamente. Mais uma pergunta. O meu nome é Ana Cláudia. Uma vez eu li que passar óleo de semente de uva no rosto deixa a pele hidratada sem deixar um aspecto oleoso. É mito ou é verdade? Semente de uva? Mas pega a semente da uva e baixa o liquidificador? Como que é? É o óleo da semente de uva. Ah, o óleo? Isso. E compra isso pronto ou não? Compra. Você compra pronto o óleo. Ele ajuda na hidratação. No quesito da mancha, não. Ele só vai ajudar nessa hidratação do rosto. Porque o óleo, ele faz com que não perca o manto hidrolipídico. Então ele tampona a hidratação facial. Só no quesito de hidratação é verdade. Mas clareamento é mito. Ótimo. Bom, gente, o nosso tempo encerrou. Denise, muito obrigada. Markelle, Vanessa, de César, Raíssa. Que delícia. Gente, foi maravilhoso. Foi sensacional. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, de César. Muito obrigada. Carinho sempre, viu? Nossa, eu amei as dicas. Gente, muito obrigada pela audiência. Lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui na telinha da Rede TV 10 e 45. Não desgruda de mim sempre, por favor. Beijo. Matheus de Minas e Leandro aqui no Sensacional.